o pessoal que acompanha aqui o canal Detalhe da Notícia no YouTube deixe seu like, é importante para o nosso trabalho, estamos aqui na central de flagrante de Arapiraca na manhã deste sábado dia 25 de maio de 2024 aqui claro em nome de O Roçado, também em nome de RM Retífica de Motores no Nova Esperança em Arapiraca, também em nome da comercial Casa Nova supermercado São Luísa, diferença e qualidade e autodrive monitoramento com certeza, olha, estamos aqui no final da manhã deste sábado e terminou agora há pouco a audiência de custódia em relação ao caso do homem que acabou sendo preso na região de Traipu acusado de homicídio, eu mantive contato com o pessoal do plantão o pessoal que saiu do plantão inclusive e vale lembrar que esse crime que aconteceu lá na região de Traipu a informação de que logo depois do crime o autor, ele acabou então sendo localizado preso por uma guarnição da polícia e trazido aqui para a central de polícia o tipo de arma que ele utilizou no caso foi uma foice lembrando também que agora há pouco esteve aqui na central de flagrante pessoas da família da vítima e essas pessoas que são da família da vítima chegaram a relatar para a gente que não tinham muitos detalhes principalmente em relação a questão da motivação já também estivendo aqui na central do flagrante Arapiraca familiares do autor já na manhã deste sábado e por que a gente está fazendo este vídeo? porque para mostrar para você que a audiência de custódia foi realizada já na manhã deste sábado e inclusive o homem que foi o autor deste crime ele confessou o assassinato ele utilizou-se então de realmente foi-se para cometer o crime lembrando também que a partir daí depois logo dessa confissão esses detalhes que foram passados pelo próprio autor do crime durante a audiência de custódia e a audiência de custódia ela foi finalizada o autor do crime ele continua detido aqui na central do flagrante Arapiraca na carceragem da central do flagrante é óbvio que a gente não pode ter acesso a audiência de custódia obviamente a gente não pode ter acesso a audiência de custódia eu cheguei inclusive rapidamente a conversar com o rapaz que foi preso nessa situação aí ele disse que não queria passar muitos detalhes sobre a motivação no momento mas realmente houve essa confissão do crime e a partir daí claro que agora depois da prisão dele em flagrante depois da audiência de custódia ele está à disposição da justiça deverá ser transferido muito em breve obviamente que para aguardar aí um julgamento o que é que acontece? um assassinato onde o autor se utilizou de uma foice e pelo que a gente observa mais um crime por um motivo fútil vamos agora portanto aguardando outras informações em breve a gente vai trazer um outro vídeo já conversando com o pessoal da delegacia de Traipu que é inclusive por onde este inquérito ele vai estar correndo no caso da delegacia delegada de Traipu ele vai presidir o inquérito policial e a partir daí a gente vai trazer muito em breve um outro vídeo para falar para vocês sobre o assunto então o autor desse crime continua preso e foi um caso aqui que chamou a atenção e a gente vai trazendo para vocês sobre os fatos que ocorrem já na manhã deste sábado e a movimentação principalmente aqui na Central de Flagrantes de Arapiaca a gente volta breve com mais um vídeo mais uma reportagem especial e aí o Estado ele vem se destacando inclusive por isso os crimes de assassinatos principalmente por motivo fútil eles têm chamado a atenção inclusive aqui no interior aquele abraço para você sucesso, saúde e paz para todo mundo a gente volta breve com mais um vídeo e mais informações lembrando que outros detalhes você se acompanha na nossa página canal detalhedanoticia.com.br e também canal dn.com.br e no nosso canal o Detalhe da Notícia no YouTube não se esqueça inscreva-se no nosso canal para você ficar por dentro dos principais assuntos que acontecem na região meu muito obrigado bom fim de semana para você que Deus abençoe a todos nós